Toda série é foda Mas a gente passa A cada ano fica mais foda Mas mais aguenta Pode colar, mas sem arrastar Pode colar, mas sem arrastar Corre, agiliza E eles vão te pegar O sinal já bateu E eles não vão perdoar Até quando vai levar Tu vai levar a vida Fazendo de volta Só não vá copiar muitas palavras 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 Muitas palavras Só não vá copiar